Música Alô? Ah Sai fora, cara Mano, não bota fé que é isso, véi Sério, o fone não é meu, o setup tá tudo diferente Eu não achava que era isso Foi mal, guys, véi Juro por Deus, mano Perdão, velho Que negócio é esse de fricô? Mano, fricô é muito bom, véi, sério, véi Mano, fricô é um bloqueador de odores, véi Sanitário Ele é bom, viado Você já viu alguém cagar cheiroso? Fale com fricô Use fricô e cague cheiroso Valeu, gente É doido, fi Corta todo o odor da sua cagada Muito bom, véi, sério Muito bom, véi O moleque ali falou que Donata cinquentinha Se tu tirar o capacete, véi O cara donatou cem e eu não tirei o capa Você bota fé? Você é doido Eu já falei, não vou tirar o capa Você tá maluco Aquela stringzinha de capacete, tá ligado? Mano, por que vocês querem que eu tire tanto boneco, véi? Ou boneco? Por que vocês querem que eu tire tanto boneco, véi? Eu donato um K se tirar isso aí Duvido Duvido Se eu donato um K Duvido Chamou, véi Planeou aquela caicinha, meu Deus do céu Vou chamar a famosa, então Eu tenho certeza, véi Os caras vão me fazer tirar boneco Eu tenho certeza, véi Os caras vão me fazer tirar boneco Alguma hora, tá ligado? Alguma hora vai aparecer um maluco da cabeça Assim, que vai Pfff, sei lá Guys, esse jogo aqui A bot lane deles vai morrer Três vezes Em sete min Três? Três vezes Vai matar eles? Vai matar eles? A gente vai matar eles Ok Ai, eu não tenho Esse aqui é o melhor, véi De Bleach Server, véi Não tem jeito Tem, véi Esse aqui, caralho Que merda que tá fazendo Esse aqui, esse aqui É malpica Ai, eu tirei o deb, véi Eu tenho que trocar o deb Por esse exemplo Se bozo, aí Se não matar, tira o boné Nem senhor Ok, fechou Eita Eu tenho rio, véi Eles são sem as hostes, véi Não ganha nem fulgando Ai Tegrame 3, sai aqui, véi Da Gragão Rapaz, mas esse é bom de Gragas, hein Eita Vem pra nós, cômodo Não, esse Gragas aí Tá magro, véi Que porra foi essa, véi Que porra foi essa, véi Ainda bem que ele é o AD Sem querer farpar Três mil, que é só farmar ou pig place Ô, Ud Jungle topside Red na base E o cara tá clicando pra frente ainda, Ud Fala pra mim Bate ele pra nós aí, então, vai Fala pra mim que o cara tá clicando pra frente, Ud Não Não, você não vai mais farmar, tá? Eu não vou deixar mais você farmar Ah, esse aqui é frisado, véi Té, louco Tryhide, mano Ui, não quer ganhar, então? Não, tudo bem, então, pô Não quer ganhar, então Tá de boa, cara Bora puxar, então É isso aí, não quer ganhar o jogo Eu vou puxar e ganhar Ô, louco, véi Ai, o cara é muito veloz, mano Veloz e furioso Ó, o Gregoncio Ó, o Gregoncio Ó, o Gregoncio Tá, porra Tô sem grab em 5 segundos Ih, o Lee Sin tá chegando Taca, taca Mata ele pra nós aí Sem flash Esse cara aí, duvido Luzinho pra tu instando, vai Sou on set Vai, fris aí então, duvido Eu disse quantas vezes mesmo, guys, que eles iam morrer? Aos sete? Eu acho que eu não vou tirar o boné, né? Anota a placa, fala aí Ô, liguei Ô, louco, pai Que isso é isso? Que isso é isso? Pico... Ai... Ai, não vou não, viado Sério, muito difícil Ai, cara, bom de caixa, velho Ô, Wood podia ser só paciente, né, velho Só não um pouquinho paciente, manito Tá seis? Tá seis? Caramba, eu vou ter flash em 10 Nossa, peguei, viado Já me usa Só fulho doido Toma Ai, ai, ai Ai, ia sorrir o cara Vai, então, vou fazer ideia Então, o cara me gravou aqui, velho Sim Você tem que gravar em dois, velho Calma, calma, calma Ai, eu retei no Minion ainda Ai, velho, vai descer alguém aqui, cara Ai, eu vou dar a volta, calma Eu vou matar ele lá Ele tem flash? Ele é muito burro, velho Ai, ele fechou pra esse lado, cara Sai daqui, cara Pelo amor de Deus Isso vai dar uma merda da porra Ele fechou pra esse lado, velho Porra Caralho, eu gostei do Predix, cara Cê viu, cara Mano, eu sabia que ele ia flechar Eu só errei o lado, cara Tá tudo bem Cara, gente, daí cannon out Nossa, parça Cê é louco É, brotão Tem flash? Ai Ai, errou o quê? Eu não erro não, hein? Amor do Caifinha Nossa, velho Quase Nossa, eu vou fazer uma dessa aqui, velho Esse pai que é boa Esse game aqui Oh, ult, ó Se liga na ult, se liga na ult Oh Peguei Ai, não vai Quem quer ultar, então? Não precisa, cara Tempo próximo Vai perder Ai, cara O quê que cê falou? Nada Falei nada Tô descendo aí, velho Tô descendo aí Eles tem margem aqui Exato Ó Ai, baby vai chegar, né, cara? Até ele Se ele te destruiu Tudo Titã Você e o Woody são igual o PBO e o Oz Um usa a cueca do outro? Entrosamento nunca é demais Mano, não usa não, velho O que que nós usamos junto aí, o Woody? Sei, cara Usando... Não, não vou falar, cara Tegredo, tá ligado? Não é o E que maximiza? Sempre achei que foi Então, se eu upo o Q Basicamente até o 3 E você começa a upar o E, velho Só que em situação que tá snowball Você só upo o Q mesmo E... Estompa aí E aí, bagulho doido Caralho, que pra pena Me avisa quando for, me avisa quando for Tá, calma Não, cê vai ver, tá ligado? Porque tem flash, cara Ó Ah, ele parou no meio do caminho, velho Quase Nossa Já puxei a terceira, já Quando eu decertei esse Qzinho nele Titã, não dá pra fazer isso de Calista e Blitz Titã, não dá pra fazer isso de Calista e Blitz Hã? Como não, fio? Titãzinho, o que fazer mid-late game sendo ADC? Tenho dificuldade de saber o que fazer Mano, se posicionar bem, velho Mano, pra você saber o que você faz dentro de um jogo de ADC Aí você entendeu as rotações, velho Se tem Dragon, você vai se movimentar de acordo Se tem Barra, você vai se movimentar de acordo Basicamente isso aí É normal, velho É simples Tipo esse jogo, velho Sei lá, se topamos bot A gente levou bot Aí tinha Dragon Aí a gente fez Dragon Aí eu fui pro mid Aí depois a gente levou mid Depende muito da situação como tá o game também, tá ligado? Nossa, peguei, hein? Que isca, porque não tá vindo? Ai, velho Tu tá ligado que eu usei antes de se acertar o Hulk, né? Ai, velho Foi estranho, cara Não sei Era pra ter dado certo Será que tiraram isso da Kalista, velho? Não, nem rodando Que isso Nem teve atualização Funciona, cara Que isso, velho Tem certeza que funciona, velho Eles tiraram isso, titanzada Ué, mas esses dias atrás a gente tava fazendo, velho Sim, velho Funcionava, não funciona mais Não, não é possível, velho Cara, será que tipo não funciona com flash, cara? Não que isso Já fez hora vez com flash, louco Será que tá me ultando muito depois, então Tá maluco? Eu te chutei assim que você hookou, fio Cara, tem alguma coisa bem errada, velho Tem que ser tipo quando eu castro grab, tá ligado? E não quando eu acerto, eu acho Sim, eu usei quando você flashou Ai, não sei, então Gostei, ult Pra assustar eles, velho Tem ulti em 15 Tá gordão Ai Aí, ó Não dá o caralho, porra Dá demais, fio Óbvio que dá, velho Foi ângulo, foi ângulo, foi ângulo Foi ângulo, foi ângulo, guys Caralho, dá demais, fio John 2 2 3 3 2 3